Começou ontem, quarta-feira, a 12ª Conferência Nacional da Juventude. Nesta edição, os organizadores e participantes vão avaliar as consequências da pandemia da Covid-19 na vida de crianças e adolescentes. Há ainda a intenção de identificar violações de direitos de crianças e adolescentes durante a pandemia e propor políticas públicas que possam reparar os efeitos nocivos desse período. O presidente Lula participou deste segundo dia e destacou a importância deste tipo de debate. Não tenho medo de reivindicar, não tenho medo de falar, não tenho medo de dizer a verdade para nós. Nós que estamos políticos, precisamos aprender que muitas vezes ouvir, muitas vezes ser questionado, muitas vezes as pessoas nos darem bronca, é melhor, porque senão a gente não faz. A gente se acomoda, a gente se acomoda dentro de casa. A gente se acomoda, então cobre de nós, porque nós fomos eleitos para fazer. Nós fomos eleitos para atender exatamente a parcela da sociedade que precisa do Estado. A gente se acomoda, então a gente se acomoda dentro de casa.